Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A mais um meu, seu, nosso fofoca aí. O problema de hoje tá sem adulto de supervisão, né, Leon? É, exatamente. É verdade. O adultozinho está de férias, merecidas de férias. Verdade. Mas estamos morrendo de inveja, né? Já, ô! E o nosso queridinho hoje tá com o narizinho um pouquinho tupido, né? Que você acordou bem com o relite, né? Eu sei que vocês passaram bem o feriado. Eu tomei o Borocochô hoje, já diria aquela banda Smiths. É. Alguns dias são melhores que outros. Então hoje não me aborocochou, mas eu conto com vocês pra me segurar aí, ó. Segurar pela mão e a gente fazer. A próxima hora vale a pena tirar esse fofoca. Você também é feriado? Bem, bem, feriado. Trabalhei um pouquinho. Não tudo, né? Mas trabalhei um pouquinho. Eu trabalhei na segunda com vocês. Na terça eu vim até aqui, não encontrei ninguém. Só a Marina, estagiária, tava aqui. Esforçada. Esforçada. Por que que não veio a turma na terça? Vocês não vieram. Ah, não era pra vir? Não ia colocar na porta? Eu vim ontem aqui, cheguei aqui. Você ia comer comida? Não, só tava a Fernanda Azevedo do jornal. Aham. Ela tava aí pra fazer o, como é que chama, a temperatura do tempo. Aham. E ninguém. Poxa, ainda bem que você encontrou ela. É. Agora você vai encontrar a gente pra próxima hora, cheio de fofoca. Ó, hoje tem tudo sobre a formação da última roça de A Fazenda. E o Leão Lobo tem um foar muito grande. Olha, um babado envolvendo a família Medina. Mais um babado envolvendo a família Medina, né? Ficou ainda mais forte o babado agora, viu? E você, tia? Nossa, que coisa. Eu quero saber o que é isso aí, viu, Leão? Ai, ai, eu vou falar de uma famosa que decidiu, sabe o quê? Mudar o nome dela. E não sou eu, porque eu não sou famosa. Você é muito famosa. Você não é só famosa. Olha, a gente vai descobrir quem é essa famosa e todos os outros pais, logo depois da vinheta mais charmosa da TV Gazeta. Roda aí. Uhul! Olha só, vamos falar de A Fazenda, gente, porque o Tutu tá de férias, mas a gente tem que fazer a oi, então vamos fazer a oi, fofoca aí. A oi, fofoca aí. Boa, tia. Fofoca aí, olha, vai falar tudo sobre a roça de ontem, porque temos quatro indicados da roça. Gui Araújo foi indicado pelo Rico, até pegou leve na indicação, já chamou ele de falso, de manipulador, de marionete, assim, levinho, né? Foi leve, é. É, foi mais ou menos leve. Ela era mau caráter, foi ela, né, que falou. Foi, foi ela. E olha, a Daiane foi pelo Resta 1, ela sobrou. A Aline foi mais votada pela casa. E o Vitor foi puxado pela Aline para a baia. Quem que vocês acham que a Daiane vetou? Claro que o Gui, né? Porque o Gui já tinha ganhado outras provas do Fazendeiro e foi direto pra roça. Gente, eu acho que nessa roça tem grandes chances do Gui sair. Será? Do Gui Araújo sair? Ah, eu acho que é ele que tem que sair, né? Não sei quem vai com ele, se vai o Vitor ou a menina. Ah, não sei que o Vitor vá pra roça. Mas eu tô achando que o Vitor pode voltar ao Fazendeiro. É, eu também acho. Mas é que o Gui tá com fama de Maria Fifi e duas caras. É, verdade, né? Estão queimando o filme dele lá dentro. Verdade. Então acho que ele pode acabar rodando nessa. Tanto ele pode acabar rodando, que ele já rodou com uma pessoinha especial. Solange Gomes. Ih, a Solange Gomes. Olha, hoje esse bloco de A Fazenda tá cheio de Solange Gomes. O que só prova de que os participantes de lá estão bem errados. Ficaram todos acusando ela de só dormir, só comer e dormir. Mas quem tá causando tem nome e sobrenome. Vamos ver o que a Solange Gomes falou do Gui. Vamos, vamos. Eu amo que a Solange não quer ser chamada de fofoqueira, Léo. Mas a primeira coisa que ela falou foi, ele adora uma famosa. É isso. Tava lá encostado na ex do Nego do Borel. Ai, olha. Não é fofoqueira, né? Não, eu adoro o eu, hein, que ela faz. E ela falou que ele vive pendurado em mulher, né? Vive pendurado em mulher, falando da do Nego do Borel. Eu gosto quando ela fala assim, larga do meu pé, Cholet. Sai do meu pé, Cholet. Isso é muito bom também, né? É muito infantil. Acho que ela é uma das protagonistas também dessa fazenda, né? Acho também. E eu acho que a história dela, o que ela adora, o que ela não faz nada. Ah, eu acho que é tudo mentira. É tudo pra desestabilizar ela. E isso que ela falou, que ela não almoça na mesma hora que todo mundo, porque ela toma remédio pra perder o apetite, tá? Ainda parcelado no cartão. Ela é brasileira, que nem herói. E o que eu achei legal é que ela, de certa forma, se reaproximou do Rico. Porque agora, com todos os defeitos que o Rico possa ter, a gente tá meio a favor dele, né? Eles têm um inimigo em comum, Léo. O Gui Araújo. Eu que é o Gui Araújo. Porque ela não gostou nada do que o Gui falou pra ela ontem também, durante a votação. Aliás, a Solange recebeu o voto da Stephanie, aquela menina que parece que tá lá no paiol até hoje e nunca entrou no jogo. Verdade, né? E acredita que a Stephanie teve a coragem de dizer que a Solange não faz nada, que só dorme. Se dormindo, ela faz muito mais do que a Stephanie fez em um mês inteiro, imagina o que a Stephanie faria acordada. Então, a Solange faria acordada, então. Porque a Stephanie acordada não rendeu nada. Porque, na verdade, o que eles têm que fazer lá? Entretenimento pra gente, né? E ela faz isso lindamente, a Solange, isso a gente está de prova. E o entretenimento saudável. É, exatamente. Agora, se ela trata da vaca, aí é outra coisa. Aí a vaca é que tem que reclamar, né? E é meio engraçado que eles acham que aqui fora a gente liga muito pra quem faz a vaca de direito. Pra quem faz as cabras de direito, pra quem cumpre com todas as funções. A gente não liga, a gente quer saber do barraco que eles gostam mais. É, porque essas atividades, na verdade, pra gente, acaba sendo, né, o pretexto pra ver os barracos, né? É, só pra estressar eles mais um pouco. Só pra estressar eles, é. Agora, a Solange, eu acho ela um barato. Eu acho ela verdadeira. Então, e se dormir até tarde faz parte do entretenimento, é um jeito de provocar o entretenimento, ótimo, né? É, é verdade. Agora, bem, falou o Pepito. Porque essa Stephanie, outro dia até vocês falaram, ah, Stephanie, eu falei, quem é a Stephanie? Vocês lembram? Eu nem sabia que ela estava. Eu não vejo. Ela e aquela outra moça, a Ferrari, eu vou falar, é. Então, mas a Ferrari, a Marina Ferrari, apareceu ontem. É, ontem bastante. O Rico falou que ela, a Daiane, na verdade, falou que ela se afastou do Rico, disse que ela dizia que era muito amiga, e da Érica, depois que viu que toda a casa se voltou contra eles. Isso. Achando que eles estavam mal aqui fora. Ela estava preocupada com a imagem aqui de fora. Aí ela falou, não, eu encontro o Rico umas três, quatro vezes no ano. Olha. Érica também, não são meus amigos íntimos e tudo. Aí o Rico falou, olha, acho que ela está mentindo. A gente troca muito o WhatsApp. E outra, quando a gente entrou aqui, antes de ligar o Play Plus, tem aquela coisa de fazer o desfile, entrar na sede, até ligar. Ela me disse que a assessoria dela mandou ela ficar longe de mim. Olha. A cara da Marina foi no chão. É, eu vi. E aí, tia, ela começou a discutir com ele. Mas a gente não vai mostrar isso, você já viu ontem. A gente vai mostrar o que aconteceu com a Marina depois. Porque a Marina brigou. E brigou com quem? Com Solange. Com a Solange também. Vamos ver como é que foi. Vamos ver, vamos ver. Ainda chamou ela de mimada, dizendo que ela tem dinheiro. Ela chamou de Patrícia na cara dura. Patrícia. E você viu que ela... Esse negócio da idade pega pra Solange, né? Que ela deixou claro que ela tem a mesma idade da apresentadora, da Galisteu. Ela falou assim, chamou de velha, de forma educada. Mas chamou. Quer dizer, quando toca nesse assunto pra ela, é algo que... É uma feridinha pra ela, né? É uma feridinha. É uma coisinha que ela não gosta mesmo, né? É, porque quem é de televisão sabe que isso é importante. Ah, é verdade. E ela é uma figura de televisão. É verdade. Ah, e essa coisa de ser cancelada, ela tá um pouco se lixando. Ela nem sabe, ela... O que é isso direito, eu acho, né? E vai ser... É o que ela falou bem. Vai ser cancelada só porque ela deu opinião dela contra... Não, é. E ela não deu opinião pessoal, ofendendo a Marina na personalidade dela. Só diz que ela é planta, que ela é quieta e tal. É. Mas ela não parte pra o machismo. Olha o microfone aqui, sim. Olha o Juju. Oi. Alô. Ai, é por cantar. Sim, com o patinho foram passear. Mas já é agora, né, cantorinha? Não, seu microfone deu uma falhadinha. É o meu? A gente vai conhecer até a gente poder trocar. É. Gato já tá ali, ó. De plantão pra trocar esse microfone. Então, enquanto ele tá de plantão pra trocar... Ai, olha a Silvio Santos. O Zé Crê do Sílvio. Alô. Valeu, Lobo. Vem pra cá, vem pra cá. Bárbara, vem fazer o mesmo. Oi, o que que é? A Caio e o Bop. Sobe. Fala isso. Mas, olha, Solange, acho que tá certa nessa briga com Marina. Também acho. Também acho. Porque Marina é muito encostadinha nos outros. E só vai pra onde o vento tá a favor. Verdade. Não, e isso ficou bem claro, essa história do Rico, né? Que não ouvia a assessoria dela mandar, mas que ela era mais próxima dele e se afastou. Se afastou. Super. E a Aline Mineiro, hoje na academia, falou a mesma coisa pro Rico. Você acredita que minha equipe, eu adoro que essas pessoas têm equipe. Ai, eu adoro, né? Minha equipe, minha equipe, eu adoro. Estou engraçada. Não, eu falo equipe, eu imagino um escritório de 15 pessoas, entendeu? Um time de futebol, é uma loucura. É isso aí. Mas ela falou que minha equipe falou pra ficar longe de você, Rico. Aí imagina como eles devem estar agora, que eu tô super amiga. Aline falando isso. Então não foi a única, teve isso mesmo. Aliás, falar em Rico, amanhã tem um convidado especial aqui no Fofoca aí. Verdade. Luiz Matos, que é o ex do Rico, que tretava com ele direto no Desiférias com o ex lá da MTV. Legal, hein? Vai vir aqui avaliar. Vai contar tudo? O comportamento do Rico, a gente quer saber se é de propósito ou não. Será? Se eles combinam essas tretas aí ou não. Será que ele vai falar tudo a respeito de lá? A gente quer. Eu quero também, quero saber. Mas tem agora que eu tô simpatizando com o Rico? Ah, mas bora mais. Nós desimpatizamos rapidinho. Olha, mas Solange não gostou nada de ser chamada de come e dorme. Ah, claro, né? Quem gosta, né? E aí, eu tava numa expectativa, Leão. Porque na semana retrasada, o Rico tirou o microfone e causou uma punição. Verdade. Na semana passada, jogou o café. Verdade. Aí deu no que deu. Eu já tava pensando, e hoje, essa semana, o que é que vai ser? Não vai ser o Rico, não, que vai fazer um plano infalível desse, que vai perturbar todo mundo. Não. Quem vai fazer? Dona Solange Gomes. E olha só como ela planeja a vingança dela. Eita. Chata. Mala. Planta. E ela com essa roupinha de baia, né? O pijaminha da baia. Ela fica charmosa, né? Ela fica. Eu achei uma gracinha. Ela falando, planta. Planta. Mala. Chata. E ela, você viu, a vingança dela é acordar todo mundo. Já que ela só dorme, então ela vai começar a acordar todo mundo pra provar que ela não dorme. Ô gente, já pensou? Só acontece. Mas tá certo. Tá certo. Eu quero ver a Solange acordando todo mundo. Tocando o sino. Tocando o sino. Agora, tia, essa coisa de dormir bem, é bom, não é, pra pele? Ai, Lai, Ulf. Maravilhosa essa sua descrição para essa chamada de um dos nossos anunciantes. Muito obrigada. Falarei sobre peles agora. Ai, ai, ai. Uma maravilha. Sabe uma coisa que eu sinto se falta na formação da roça ontem? Do que, amor? O Rico não falou da rasteira. É verdade. Que lembro que ele anunciou tanto. Não foi? Mas o Dinho já chegou pedindo desculpa pelo comportamento. Já foi, é. Ah, chegou já pedindo? Já. Já foi espertinho, né? Parece que fez um desculpe. Achou que tava abafando e tava apagando o mico com esse tal, se não tava? É, também irritava. Chato. Chato. Tipo palestrinha, tipo palestrinha. Ele voltou, ele tava pregando. Ah, é? Ele voltou. Ah, é? Ele vem dizendo que quando você bater numa roça, você não volta. Olha. Você só cresce pra cima de mulher. Eu acho que ele tava falando dos amigos dele, mas não, tava falando do Rico também. Eita, que coisa, hein? Que coisa. Engraçado. O Rico não tava preocupado com o Dinho, não, Léo. É, não. Ele tava preocupado aqui fora. É, não deu muita bola, é verdade. Ele deu bola aqui fora, porque ele tá preocupado com uma pessoa fazendo campanha pro Gui Araújo. Ah, é verdade, né? A Anitta, será que tá fazendo mesmo? Ah, é ex, né? Vai fazer campanha pra ele? É, não. Acho que não, né? Acho que não, né, Lion? Acho que não. Vamos ver o pedido que o Rico... Até porque não falaram que ele só fica nos preliminares. É... Ah, é ex. É, um ex desse... Ah, é verdade. Se lembra mais, né? É verdade. Vamos ver o que o Rico pediu pra Anitta. Ai, é. Você viu? Não faça campanha pro seu ex, porque se é ex, não presta. É, exatamente. Foi muito direto e reto. Esse foi. Agora, não sabemos, né? Será que a Anitta vai fazer? Uma estrutura pra fazer, ela tem, né? Se ela quiser, né? Se ela quiser, né? Se ela tem. Ela tem uma equipe, né? Tá nos Estados Unidos, tá fazendo coisa mais útil da vida. Imagina. Ela tem uma equipe, né? É. Essa tem uma equipe. Essa tem uma equipe. Essa eu sei que tem. Eu acho que ela tá mais preocupada com aquela história, né? Da senhora que participou do videoclipe, parece que tá acionando ela, né? De... 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 Como é que fala? Ela tá nos Estados Unidos lançando uma passagem nova. É. Passa o Iri. Ela só não pode voltar pro Brasil, porque ela vai ser intimada daí, né? Intimada, né? Parece que ela vai ser intimada lá mesmo. Eu tava sabendo dessa. É. É, porque ela lembra que a senhora... Lembro. Eu achei que tava resolvido essa história. Então, não resolveu. A senhora entrou juridicamente contra ela, então se ela bater aqui no Brasil, ela vai ter que responder, né? Ela tem que achar ela antes também. Ah, mas a equipe cuida. A equipe cuida. É, a Netflix cuida. Mas olha, e a gente vai ver hoje à noite a prova do fazendeiro. Quem é que a gente quer que volte o fazendeiro? Daiane, Aline ou Vitor? Ah, então. Eu tô... Eu queria que fosse a Daiane, mas eu acho que vai ser o Vitor. Eu queria uma das meninas. A Daiane ou a Aline. Porque a prova, né? É, bom, podia ser a Aline também. É que a prova normalmente é de força, essas coisas, normalmente os fortões ganham, né? Mas a Aline é ágil, porque ela é saradona, é espaniquete. Tem isso. Ah, pode ser. Isso, é. E a Daiane é magrinha, rapidinha, porque ela é modela. Se for aquelas coisas de passar embaixo de umas coisas, subir, descer, vai que, né? Vai que que. Ela manda bem a prova da Daiane. Tanto que todo mundo se une pra unir ela. É, aí que eu acho que tá o truque, né? Quando eles põem a prova, por exemplo, se for uma prova de força, essas coisas, é evidente que ele vai ganhar, né? Então eu acho que aí que tá o truque. É, tem que ver se é de habilidade, de inteligência, pra dar o potencial do que eles querem ser fazendeiro. Exatamente. Não saiu, não sei se alguém vai comentar, mas não saiu uma notinha hoje falando que a Milene de Vihayle falou a respeito dessas provas? Não, falou a respeito do Lampião, menina. Falou que viu o lacres solto do Lampião. Ah. Aí o povo já tá achando que mudaram o que tinha dentro. Ah, entendi. Lá na internet. Ah, que ela viu, que vem a tal da, dos dizer lá, né? É, que vem cenário de fogo. Mas olha, a gente vai encerrar esse momento fazendo, se tiver alguma coisa mais urgente agora a gente fala, mas a gente se prepara, que já já vai entrar no capítulo fuá grosso, assim, fibá grosso, como diria o Seago Rocha, nesse programa, porque ele é um lobo, vai trazer assim, ó, uma treta atrás da outra. Menina, você vê treta pra mais de metro, viu? Mas agora, ó, vamos ficar calminho? Menina, olha, após reatar seu casamento com Andressa Uraque, Tiago Lopes, aquele moço machista, então, assumiu o comando das redes sociais da mulher. Ele anunciou que irá proibir a ex-miss Bumbum de falar com a imprensa. Escreveu no post, Andressa Uraque não dará entrevistas, não participará de programas de TV, rádio, nem participará de podcasts. Não insistam realizando perguntas a ela via Instagram ou WhatsApp. Ela já havia declarado que os internautas teriam que passar pelo seu crivo, ele, né, falou, para conseguirem se comunicar com a modelo. Gente, mas agora ele decide o que ela fala? O dono, virou o dono dela. Vai sendo o pai da Brito, né? Nossa, eu acho muito pouco saudável. Eu também acho, acho que isso vai estourar já já. Será que ela tá feliz? Conhecendo ela, ela não vai aguentar isso. Gente, assim, eu me consideraria refém numa situação dessa. É, totalmente, né, porque se você não tem comunicação externa, né, com as suas redes sociais... Vocês lembram da baixaria toda que rolou entre eles a semana retrasada, né? Sim. Então, que ela foi lá para o prostíbulo. É, lá para a gruta azul. Para a polícia. É, para a gruta azul. Ele mandou a polícia. Ele mandou a polícia. Ele mandou a polícia de volta, ele mandou a polícia para a porta do prostíbulo. É. Diz que vai acabar com o prostíbulo, que vai todo dia botar a polícia lá, se chamar ela de novo. Mas ainda é muito esquisito, porque quando pegou ela do prostíbulo, colocou ali. Agora ela está pianinha. É. A gente até condenou. Péssimo linguajar. Por isso que eu falei que ele é machista, gente. Não é do nada que eu tirei isso. Exato. Alguém que fala que a mulher está pianinho, ou seja, já dominou, né? Já dominou. Aí, depois de colocar essa legenda, em casa e bem pianinha, ele diz que ele assumiu as redes dela e está bloqueando pessoas. Então, ela não pode usar as redes para se bloquear, para se comunicar. É. E, ó, não envia direct para mim pedindo para falar com a Andressa se desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela. Se está de posse das redes, a gente supõe que está de posse, então, do celular. Exatamente. Porque as redes estão no celular. É. E eu não sei se pode chamar isso de cárcere privado, mas parece, né? Eu acho muito tóxico. Aí, agora, proíbe ela de dar entrevista, gente. Por quê? Agora, assim, como será que ela está na casa deles, né? Que ele tem medo que ela fale, né? É. Agora, como será que ela está sendo mantida na casa deles, né? Pois é. Esquisito isso, né? Será que ele voltou a pagar o plano de saúde que ela reclamou que ele tinha cortado? É, verdade. Né? Tomara que tenha voltado a pagar. É. Será que ela tem livre acesso, assim, por exemplo, ao mercado, à casa da mãe, sei lá, ela está podendo sair ou está lá só dentro de casa? Pois é. É muito esquisita essa história, gente. É muito esquisita. Sinceramente, se vocês acham que isso é um bem para a Andressa, eu acho que vale a pena refletir. É. Porque me parece bem tóxico o que está acontecendo. Eu acho que essa história vai estourar já já lá na frente. Será? Eu acho. É porque se ela dissesse assim, não, ai, turma, está tudo bem, eu realmente estou passando proveito difícil da minha gravidez. Acho que até nasceu bebê agora, tal, talvez, né, aguente. Achei esquisito. Mas depois, depois de dois, três meses... Nossa, estou achando bem esquisito isso aí. O programa está aberto, tanto o Andressa Horaque quanto o marido dela. Quanto o marido dela. Mas que essa história é muito esquisita e, assim, lembra relacionamentos abusivos? Não estou dizendo que é, mas que lembra relacionamentos abusivos? Ah, lembra. Lembra muito. Porque ninguém é dono das senhas de ninguém, gente. Ninguém é dono do celular de ninguém ou da agenda de ninguém, né? Eu nunca ouvi falar isso, né? Como pode? Tem umas patroas ciumentas que tentam, né, sequestrar o celular do marido e tal, mas é uma coisa ali de momento. Agora, essa coisa assim, né, categórica, ainda vi para a imprensa falar isso, né? É. Esquisito. Agora, se ela não pode falar com a imprensa, não pode falar com amigos via redes sociais, né? O que que ela iria falar que ela não pode falar? Então, será que ela vai ser só a mãe do filho dele ou será que ela vai deixar de ser artista, de fazer o que ela gosta? Vai ficar infeliz. Vai ficar infeliz. Vai ficar infeliz. É esquisito mesmo. Agora, dona Tia, pode chamar. Pode chamar? Pode chamar. Vou chamar. It's time! De um lado, Gabriel Medina, o turvista. Do outro lado, Simone Medina, a mãe do sufista. E entrando pela esquerda, vindo de acolá, Yasmin Brunet, a esposa. Eita! Porque ele é um opo. Tem mais capítulo. Tem mais capítulo. Tem mais capítulo. Tem mais capítulo. referente ao Instituto Gabriel Medina ser assinada, né? No texto, a matriarca... Primeiro, para um pouquinho só. Quer dizer, como é que ele recebeu essa carta? Quem mandou? Os advogados. Os advogados. Por advogado. Ah! Os advogados mandaram lá para o... E por quê? Qual o interesse, né? Bom, no texto, a matriarca deseja que o novo ciclo do surfista seja repleto de paz e diz que a porta de sua casa sempre estará aberta. Ela ainda pede que ele procure sua irmã mais nova, Sofia Medina, e dá sermão em tom bíblico sobre a importância da família e da figura materna. Mas isso é uma figura diferente da figura que foi pintada para a gente. Exatamente. Fechou o Instituto. É, exatamente. Que brigou com a Yasmin. Isso. Que pedia dinheiro, se eu não me engano, que o Leodias dizia que ela tinha uma pensão, não é? E que, esses dias mesmo, mandou, apareceu lá um print dela dizendo que a menina tinha feito sexo oral com uma pessoa. Ah, você vai chegar nessa parte. Pois é, eu vou fregar lá, né? Não, e aquela que ela mandou, graças a Deus, para o ex dela, lembra? Isso. Modelo lá. É, 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 é uma pessoa provocadora. É, provocativa, verdade. Aí, de repente, tem essa coisa religiosa do outro lado. Eu falei que parece novela do João Manuel Carneiro, que a gente pensa que é uma coisa e depois vira outra, né? É. Tipo a favorita. Será que vazaram isso para mudar a imagem dela na mídia? Aí uma carta fofa, servente, que mostra que ela é uma mãe. Será que alguém escreveu essa carta por ela? Essa é uma pergunta que sempre consta. Isso no mundo famoso tudo é possível, mas parece que o comportamento em outras áreas não condizia com a carta. Após essa divulgação aí da carta, um amigo do Gabriel Medina enviou também para a coluna do Léo Dias um print da última mensagem que Simone enviou ao filho. Nessa última conversa, Simone não poupou ataques e ofensas à Nora e chegou a comparar Yasmin Brunet com uma atriz de filmes pornô. Simone terminou as ofensas dizendo que Gabriel não teria honra para falar sobre o passado de Yasmin e afirma que ele deveria se preocupar mais em crescer de verdade, como homem e profissional, ao invés de ficar defendendo a namorada e a sogra. Após esse último ataque, Gabriel, a sogra, Luísa Brunet, né? Após esse último ataque, Gabriel decidiu bloquear a mãe em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens. Vamos voltar ali na mensagem só porque tem um trecho que me chamou tanta atenção, Leandro. Me chamou também que ela... E ela fala ali, ó, até seu julgamento tenho pena, pena da sua pobreza de espírito, sua esposa e a mãe dela são muito decentes. Filme pornô, Luísa Brunet não fez filme pornô, nem a Yasmin Brunet. É. Aborto, isso é uma decisão individual de cada mulher. Isso. E a Yasmin não fez. A Luísa Brunet já falou sobre o assunto. Relacionamento homossexual. Quem são vocês? Podre, desde quando alguém é podre por viver um relacionamento homossexual? Que, aliás, nem é o caso da Luísa Brunet ou da Yasmin. Ou da Yasmin, que eu nunca ouvi falar, mas ainda que, né? Por que que seria podre isso? Podre viver um relacionamento com alguém que você ama? Aí, quando ela fala isso, ela tá sendo homofóbica, né? Ela tá assumindo uma briga não só com a família, mas aí com toda uma gama de pessoas, né? No Brasil e no mundo. Ofende uma comunidade inteira. Uma comunidade inteira. Se esse parte da Simone Medina, a Simone Medina ofende uma comunidade inteira. Inteira, exato. E aí, a linda diz que viu um vídeo da Yasmin fazendo sexo oral. Não, cozinhando, né? Ah, me esqueci, recebi um vídeo da moça fazendo um chuchu. O que que tem a ver isso? Deixa a moça fazer chuchu. Vamos pensar que é isso que você falou mesmo, porque é coisa mais íntima. Mais íntima. É, nesse caso. O que que tem a ver? Como é que vai parar esse tipo de vídeo? Desde quando fazer esse tipo de vídeo também é um problema. Mas se é consentido, se entra em intimidade, é isso. Ela cozinha. Eu sei que é muito moderno, tá? Pra maioria das pessoas. Mas desde que consentido. Exato. Então, se a gente ficou famosa, assim, não é mesmo? Mas assim. É. Chamar de podre, por causa de relacionamento homossexual, lamentável. E aí, Yasmin resolveu agir, né, Leão? Exatamente. E ele parece que ele respondeu alguma coisa, assim, de deixo passado, alguma coisa que ele respondeu pra mãe, né? Porque, realmente, quando você começa a namorar uma pessoa, você não pergunta o que você fez antes com outro namorado, né? Sim. Vamos torcer pra esse print não ser da Simone Medina. Não, e... Isso é uma grande decepção. O que eu duvido, porque se o Léo Dias publicou, é checado. Então, provavelmente é. Isso mostra também, né, que ele foi em busca do pai, o pai mesmo, né? Não o padrasto, né? Outro dia, pra bater um papo também, ele descobriu muitas coisas, segundo disseram, né? Não só viu com o pai, ele procurou todas as pessoas lá da região, lá da praia, onde ele tinha o instituto. Marezias. Marezias. Pra conversar, pra refazer a amizade que tava meio interrompida. Entendeu? Ele tomou esse cuidado. Quer dizer, tudo que a gente vê, é, como eu falei, é a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar, né? Na novela lá. Na favorita, né? Porque a gente tem uma visão da pessoa, de repente, parece que dá uma viravolta e começa a falar de Deus e não sei o quê, do amor à irmãzinha e pá, pá, pá. Quer dizer, são duas pessoas numa só, o que é isso, né? É verdade, bem esquisito, né? E aí, Yasmin? É uma pena, né? Pois é, Yasmin respondeu, né? A coluna do Léo Dias recebeu a informação de que a Yasmin Brunet, ela vai processar a Dona Simone Medina. Olá. Com a mensagem enviada... E aí não tem volta, né, gente? Com a mensagem enviada ao surfista sobre um suposto vídeo íntimo de Yasmin Brunet, enquanto ainda ela era menor de idade. Simone pode responder por pornografia infantil, calúnia e difamação. Olá. E aí, ela foi pra um campo tão minado que não tem volta, né? Bom, numa só mensagem, ela conseguiu ofender várias mulheres que acreditam em direitos reprodutivos. Concordes você ou não, tá? Aí em casa, não é uma questão de se defender, mas tem mulheres que defendem seus direitos reprodutivos. Ela ofendeu os homossexuais, dizendo que relaciona a mãe com a homossexual a gente podre, e ela ainda ofendeu a Yasmin Brunet, a nora dela. Não, e a sogra. E a sogra. A Luísa Brunet, que não tem nada a ver com a história. Parece que ela tem raiva da Luísa Brunet. É verdade. Uma coisa esquisita. O que a Luísa Brunet fez pra ela? Parece ter um embrólio tamanho, né? Que ela vai cada vez mais numa maçal, se afundando, né? A Luísa respondeu de uma forma bem elegante da última vez que ela ofendeu ela. Agora, eu tenho a impressão que não vai ser mais assim. Mexeu com a filha. Mexeu com a filha dela. E mexeu com a filha de um jeito muito pesado. Ah, e sabe o que parece um pouco, assim, me parece, né? Que ela vai se perdendo desse ódio dela, que ela mesmo criou, não sei, por questões deles ali, mas que ela tá perdida mesmo, que ela vai se afundando nisso, fazendo coisas terríveis, né? Como essas acusações, né? Eu acho engraçado, porque o padrasto fica meio... Ah, o padrasto não se mete, você viu? E tem a história da menininha, que eles fizeram um contrato com a menina, que ela vai ganhar um por cento de tudo que ela faturar com o surf, né? A menina já tá em campeonatos internacionais, tudo também. E, quer dizer, provavelmente foi isso que ela fez com ele, com o Gabriel Medina. Então, quando você fala assim, ah, foi por causa da Yasmin Brunet? Não. Essa briga começou antes, por causa de dinheiro. Verdade. E a ver com esse padrasto, né? E com a mãe e com o Gabriel, que tava se defendendo, né? Sempre lembrando que o programa está aberto. A dona Simone Medina, o Gabriel, a Yasmin, a Luísa, a Sofia, a qualquer um que queira se manifestar e negar alguma dessas alegações. Muitas dessas procuradas por vários veículos de imprensa pra checar e não obtidas respostas. Não, e até porque ela falou assim, que tudo isso, essa imagem que passam deles, não tem nada a ver com a realidade. Ela disse no mundo... Então, conta pra gente qual é a realidade, né? Então, pois é, porque a gente tá recebendo essas informações. Estão confusas. Comprovado. Se não me engano, a moça tá grávida, né, Yasmin? Não. Não. Ah, não tá mais? Não, não tá. Acharam que ela ia estar na época da Olimpíada, porque ela não veio pro Japão, mas não tá. Ah, não tá gravidinha? Não. Ah, achei que tava, tá. Então, se não... Eu me enganei errado. Não, porque a Lene me falou que depois que essa moça ficar grávida, os assuntos iriam melhorar. Ih, acho que vai demorar um pouquinho. Eu tô achando que vai demorar um pouco. Depois desse... E pro assunto melhorar, acho que vai ter que ser trigêmeos. Depois disso, não tem filho que ponha calmaria nessa história, gente. E ela falou, né, essa coisa de sangue de mãe. Que não sei o quê, que mãe sofre mais, como Jesus sofreu. Olha, aí fala essas coisas absurdas, né, de uma outra mãe, né? É verdade. Eu acho que ela precisaria de uma... De alguém que desse um apoio pra ela, né, pra Simone, né? Mas faltou uma amiga pra dizer... Uma amiga. Calma, para, volta atrás. É verdade, né? Talvez um tratamento. Ou até mesmo um apoio psicológico, né? É, assim... Porque é muito bom, né? A terapia te põe nos trilhos, né? Às vezes, quando você tem... Ai, agora eu vou ter que fazer terapia por causa desse assunto que eu vou falar agora, né? Eu vou falar isso. Você vai ficar triste com essa notícia. Eu vou até beber água aqui que o Júlio deixou. Tô até nervosa. Tô até ouvindo a voz daquele do Serginho lá, das tesouras aqui perto. Eu acho que ele gosta dele também. Ele vai ficar chateado com essa notícia. Turma, vocês não sabem o que eu tenho que falar com vocês. Diz que o William Borden, e foi ele que confirmou, falou sobre aposentadoria do Jornal Nacional. Vocês acreditam nisso? Como você vai viver sem o Boa Norte? Então, turma... Ele abriu lá aquelas caixinhas de perguntas do Orkut lá dele. Tá vendo, tia? Uma vida engraçada. Instagram. Eu diria assim, vá com Deus. Mas aquilo é seu tipo lá, ou é o meu. Você sabe que eu não tenho tipo, eu tenho pressa, não é verdade? Então, o William Borden abriu lá a caixinha do Orkut, né? Instagram. Instagram. E aí perguntaram, ah, onde você se vê daqui 10 anos? Ele falou, me vejo em casa assistindo o Jornal Nacional. Tem vídeo disso? Vamos ver? Vamos. Olha que resposta que se dê pra mim, Borden. Sabe, eu tô com idade. Foda. O tio quer descansar, você viu que é tio, ele é tio. Você é tia, olha a coincidência. Eu tava pensando isso, Pepito. Esse é o lado bom, ele é tio, eu sou tia. Tio fica com quem? Com tia. Fica, então. Será que é o seu lado que ele quer descansar? É. Ai, tomare. Tomare, tomare. Tomare? É, porque... Descaradinha. Só usando a linguagem neutra agora. Descaradinha, falar isso na minha cara. Lion, mas você é o amor da minha vida, como Pepito, o pai dos meus gêmeos. Mas o Borden é o rival do Lion. É, o Lion, é seu rival. Eu não sei, é seu rival. Não, então eu vou pensar melhor. Se eu quero ele pra mim, porque você é muito fofucho. E você já vem com a família inteira, que você tem a Viazinha, que eu amo, a Laurinha. Ele vem com a família, com a Fátima. E ele tem uma outra senhora atualmente, não sei se você sabe. Você? Ele. Ah, ele, ele. A Fátima fingindo operou, você viu? Quem? A Fátima operou ontem o ombro. É, operou o ombro? Beijo pra Fátima e o Bernardo. Beijo pra ela. O gostosão dela, tava lá do lado dela no hospital. Boa, agora outra notícia que me disseram, não fui eu que falei, foi a Fábia, turma. Diz que a Jojo terminou o namoro de novo. Mas jura? Ela falava que o homem tinha pegada, que era bom? Mas gente, ela falou que o dinheiro era dela, ela põe onde ela queria. Então. Agora, vai ver que resolveu tirar. Colocou onde queria e vai tirar. Verdade, é o Márcio Felipe. Acabou com ele de novo. Mas aí o boy vai morar onde? Porque ela não tinha alugado um apartamento pra ele. Ai, mas aí acho que é problema dele. Do jeito que a Jojo é, ela deve ter dito problema seu. Muda o contrato. Vai, vai, vai mudar o contrato. Ah, eu acho que muda. Ou deixa ele morar até o final, ou ele paga pra ela as pendências. Que isso. Sabe o que eu tô pensando aqui? O quê? Será que foi um gringo que mexeu com a cabeça de Jojo, virou a cabeça de Jojo? Ai, por quê? Porque, vou parar pra pensar, ela foi pra França. É. Tava um período longo na França, e tava arrasando na França. Os vídeos dela lá eram tudo. E ela, eu vi até ela dizendo que fazia novena em oração pra não sucumbir aos gringos dando em cima dela. Oh! Jura? Se haja jejum. Ah, mas será que foi aquela história do Cauã também, que ela bateu papo pro Cauã? É, Cauã. E aí ele ficou bravo. É, Cauã rei. Ela queria o sêmen dele, né? É, aquela que queria emprestado lá pra fazer os filhinhos. A sementinha? A sementinha. Pra fazer os filhinhos. Será que foi isso? Se ele ficou bravo, o Márcio e o Felipe? Porque esse aqui que é o da moça lá, né? Daquela lá, né? Da manicure, né? Que diz que ele namorava manicure ela, né? Aí ela falou assim, não, que ela era mulher pra ter o homem só dela, não precisava de homem de ninguém, né? Isso. Alugou o apartamento pro morro. Então, agora eu não sei como faz, tem que ligar na imobiliária. Vai na imobiliária, vai pessoalmente, não foram pessoalmente? Agora vão lá pessoalmente, assina aqui, passa pro teu nome só. Ah, é. Fazer o destrato do aluguer. Que coisa. Ai, Jojo, se aquieta. Ou volta com um gringo bonitão daí. Ela tá lá ainda, Pepito? Não, acho que ela voltou. Ela voltou. Então, mas tem o atizem. Bom, outra notícia que eu vi aqui. Você viu como ela mudou, senhora? Outra notícia. Ai, porque, né? Nós não sabemos se ela tá lá, portanto. Não vamos se complicar. Isso vai. Não vamos se complicar. Não é, Lai? Não vamos se complicar. Sem muitos detalhes, né? Vamos fazer o nosso gueri-gueri, pronto. Dia 10 já bateu aí na porta. Já deu uma manchete, já deu uma informação. Vamos falar em dia 10, os direitos trabalhistas. Vamos só aproveitar pra quem chegou agora e dizer que o Tutu não tá aqui com a gente, que ele tá de férias, tá? Entrou de férias hoje. Verdade. Próximas duas semanas estamos sem supervisão. Mas ela tá ajuizada. Então vai fazer até mais uma fofoca. Ah, Pepito, aí eu precisava mandar um beijo, eu esqueci, viu? Eu ia falar agora. Você tem que mandar um beijo, que é o aniversário de alguém. Hoje é dia 13, aniversário da esposa do meu sobrinho, a Carolina. A Carol? É, beijo pra Carol, felicidade, joia. Beijo, Carol. Beijo, viu, tá fazendo aniversário hoje. Se esquecesse, podia resultar em divórcio. É verdade, não esqueci, mas não esqueci. Eu falei no programa, só não falei no início. Aliás, um beijo pra Carol, que é uma simpatia de pessoa conhecida. Uma santa, uma santa, que tem que aguentar sobrinho e tia. Nossa, eu vou lá, ela me cuida, ela é uma graça, ela me cuida. Me cuida. Me cuida, me cuida. Mas a Carol não mudou de nome, ela chama Carolina e Carol é o apelido dela. Agora, essa moça diz que mudou de nome, ela viu o riscado. Tirou o riscado. Desrabiscou o nome, desrabiscou. Ela falou que agora, quem deu essa notícia, foi a turma lá do Notícia da TV. Olha, ela cortou o cabelo, ela fez uma mudança radical. Ficou linda, ficou linda. Ficou linda, continua linda. Ela falou que agora ela quer ser chamada. Ela ficou classuda, porque antes era uma beleza, mas uma beleza mais comum. Agora sim, ela ficou classuda. Eu gosto desses cabelinhos assim no ombro, né? Dá uma classe mesmo. Agora, a única dúvida que eu fiquei dessa informação, tinha que se estar passando. Pois não. É o seguinte, da onde vinha o riscado dela? Sabe o que eu não sei? Porque eu acho que era nome artista. Ah, será que é o corpo inteiro que é riscado? Será? Acho que é das tatuagens. Mas será que aí ela não foi fazer, sei lá, um Feng Shui da vida? Quem disse que não pode ter palavras negativas? Ah, ela foi fazer essas. Aí fala assim, tira isso, porque riscado não é bom. Nossa, mas se não é bom. Você tem que ter algo que não está riscado. Olha, mas tudo que ela ganhou com o riscado, eu vou botar tia riscado, para ver se eu consigo metade do que ela gosta. E agora, como é que ela chama? Agora, nome de... Aline Aquarela. Aline Riscada. É, agora é o nome de batista, é Aline Campos, que ela disse que é o nome de batista. Ela está toda zen agora. Ela cortou o cabelinho, ela falou que agora o cabelo ela vai deixar crescer. Como é o cabelo dela do natural, porque a natureza, a conjunção dela que a natureza é algo ótimo. Ela está super zen. Ela está fazendo yoga, né? Faz yoga. Mas vai continuar no samba, é isso que interessa. Teve o joelho, né? Vai continuar no samba, mas não por agora. Tem uma coisa que aconteceu com ela e muitas mulheres adoraram a postura dela nisso. Que é o quê? Outras mulheres não gostaram tanto, mas eu achei que foi tão legal o que ela fez. É. E as meninas... A Lucrécia da maquiagem até estava me contando disso, como ela achou legal. Ela estava fazendo uma live mostrando yoga, mostrando posições de yoga. E ela estava com a calça branca. Ah, eu soube disso. Uma live ao vivo? E, sem querer, ela menstruou. Então manchou um pouco. E as pessoas começaram a avisar ela na live. Sei. E ela viu e ela falou, ai gente, é, menstruei, mas não vou parar. Acontece com todas as mulheres, vamos naturalizar isso, vou acabar fazendo os exercícios, depois eu troco. E ela foi muito atacada por causa disso. Mas por quê? Porque muita gente achou nojento, porque achou feio e tal. E depois ela fez várias lives sobre isso, inclusive com o ginecologista, com várias mulheres, várias médicas, inclusive falando sobre o assunto, para naturalizar a menstruação. Naturalizar, que é importantíssimo, achei legal isso. Achei muito legal, porque às vezes é um assunto tão tabu, especialmente para meninas que no começo da puberdade, não sabem como lidar, e vem acontecendo com a menina enriscada, já leva com naturalidade. Especialmente no momento em que está essa discussão, que as meninas mais pobres não têm nem o absorvente. Pois é, de pobreza menstrual, além de tudo tem isso. A Lili Riscado, que fez ali o adversário Oltz também, ela é do dia 12. Boa! Antes de a gente ir para o quiz, o Leão falou da pobreza menstrual e me lembrou de uma outra coisa. Aline Campos. Aline Campos. Beijo, Aline Campos. Beijo, Aline. O Leão falou da pobreza menstrual, que é uma causa que a gente acompanha mesmo e a gente acha que é importante, mas eu queria falar de uma outra coisa, só dar um recado. Se você mora, e não está combinado com ninguém, tá? Eu lembrei disso agora. Se você mora em São Bernardo do Campo e sabe de imóveis para alugar, imóveis grandes, amplos, procure a seguinte arroba no Instagram, arroba Casa Neon Cunha. O que é arroba Casa Neon Cunha? A Neon Cunha é uma ativista que está pretendendo fazer um abrigo para LGBTs, que são expulsos de casa, que são vítimas de violência, que não tem onde dormir, que não tem onde ficar. Você acredita que a Neon Cunha tem o dinheiro, ela já conseguiu todo o financiamento, todo o apoio. Você sabe que esse era o meu projeto da vida, meu sonho. Ainda dá tempo, a gente vai se fazendo juntos. A Neon tem o dinheiro, tem o financiamento, mas toda casa que ela acha, quando descobrem que vai ter um abrigo LGBT, não alugam para ela por puro preconceito. Então se você conhece alguma imobiliária de São Bernardo do Campo, vamos fazer o bem? Porque tem tanta gente que é expulsa de casa por ser quem é, tem tanta gente que sofre violência na rua, tem tanta gente que precisa de um teto de comida. Vamos ajudar esses LGBTs? Arroba Casa Neon Cunha. Dá esse recado aí, se você está em São Bernardo do Campo, se você conhece o imobiliário, que seja de bem e não seja homofóbica ou preconceituosa. Ou se você é o próprio proprietário, procura direto. Arroba Casa Neon Cunha. O recado está dado. Não ganhei nada por isso, não está combinado, mas eu acho que o bem a gente tem que passar adiante. Porque tem o próprio Palácio dos Artistas, que abriga artistas. A menina São João, né? É, retira os artistas do Rio. Tem que ter as casas que abrigam, como você bem falou, os LGBT. Em situações de vulnerabilidade. Em situações de vulnerabilidade. Exato. Verdade. Agora a gente está vulnerável com o Leão, porque o Leão vai testar a nossa conhecida. Ai, meu Deus do céu. Olha que cantor famoso. O primeiro roda a vinheta. Ai, qual será que é a pergunta de hoje? Eu não sei. Olha, que cantor famoso foi casado com a Gretchen? É. Ovelha, Christian da dupla com o Ralph ou o Ângelo Massa? Eu acho que foi o Ralph da dupla com o Christian. Então, quem sabe? Sabe? Eu? Eu sei. Sabe? Eu estou pronta. Você viu que ela fez espertinha que nem você? É, você viu que dá mais. Então vamos ver se a tia vai acertar já já, depois do intervalo, né, Leão? Isso aí, vamos abrir um espaço aí. Vá, tse vu. Seu minuto. Tamo de volta, foi bem rápido. E olha só. Então, voltamos com o nosso quiz. Que cantor famoso foi casado com o Gretchen? Ovelha, Christian da dupla com o Ralph ou o Ângelo Massa? Eu sei. Então fale. O Máximo não foi porque ele foi meu namorado. O Ovelha não foi porque ele também foi meu namorado. Ele foi namorado de uma amiga minha. O Ovelha? Ah, é. Oi, ei, ei. Que não é a Gretchen. Que não é a Gretchen. Então? Foi o Christian. O Christian, querido. Olá, olha como ele é ele. Aliás, cadê eles, hein? Cadê o Christian e o Ralph? Gente, eu não reconheceria o Christian. Eu acho que essa aí não é ele, não. Eu não fiz a foto. Então, abafa, confundiram o marido da Gretchen na produção. Acontece, são 18. São 18? Não, não. Marta um pouquinho, só a foto. Marta, só a foto, só pra gente ver rapidinho, que foi engraçada. Não é, gente, não é o Christian do Christian. Não é o Christian com o Guerreiro, um pouco. Ô, gente, tudo bem. Gretchen, desculpa, viu o Christian, desculpa. Mas tá tudo bem, acontece no Melhor de Humilhas. Oi, tia, agora você foi mal doido. Você não vai pro reino do céu. Não, porque tava misturadinho. Você, ó, viajou na maionese. E você quer viajar mais? E agora, tia, gente, vai pra onde? Ah, vamos pro nosso Rapidez? Vamos, que a gente tá devendo dar segura. Bora. Vamos lá. Uhul. Aos 71 anos, Cláudio Alencar refaz capa da Playboy. Já eu vou refazer a Playboy mesmo, aos 76. Só me falta o convite, mas parece que a revista acabou, né? Olha só, a Mayara anda falando de Fernando por onde passa. Melhor do que falar é fazer música. Conta tudo o que aconteceu numa canção, Mayara. Somos todos ouvidos. Luciana Gimenez, curte viagem romântica ao lado do namorado e pra cabezos. Olha, se tem uma vida que a gente queria ter, é a da Luciana. Quando não tá trabalhando, tá viajando. Escola de Samba, que vai homenagear Carminho Ismaia, coloca a venda posto de rainha de bateria. Meu amor, nesse desfile, eu que só vou, só vou pagando mesmo. Minha agenda é concorrida, é concorrida. Fãs de Larissa Manoela lotam Cidade de Minas pra assistir gravações da novela. Bom, é bom voltarem pras suas casas, pras suas cidades, rapidinho, depois do feriado. Se não, a professora Helena vai ficar brava. Faltaram a aula, tá? Rodolfo, curte se poste, que diz que ele e a Juliette são um casal. Ô, Juliette, se você estiver assistindo a gente, pode em conta tempo. Marília Mendonça sensualiza ao posar de fio dental. Ah, aprendeu direitinho comigo, né, danadinha? Romário e Edmundo. Romário e Edmundo discutem por rivalidade antiga. Você aí de casa, quer saber de que lado que eu tô? Tô do lado da treta, meu bem. Novo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, sonhava em ser paquito. Ah, Tadeu Coincidência, eu também sonhava. Mas sonhava em ser a Xuxa mesmo. Camila Queiroz mostra lingerie que vai usar em verdades secretas. Olha que coincidência. É igualzinha que eu tô usando agora. Vocês querem que mostra? Não dá tempo que a gente tem que fazer fofo. Ah, é. Você deu um estresse. Você foi com coco. Foi tão pouquinho assim. Não, a gente vai ter que ficar curioso. Tem coisa que você passa no Instagram, no Garrão de Amizade. Tá bom, eu faço isso lá. É porque é beijo. Não, não, não. Obrigada, Tia. Tá bom, vem. Tem tanta informação aqui. Vamos falar de saídas da Globo? Porque olha só, na semana passada, a Natália Adil anunciou a saída da Globo e vai deixar mesmo. Depois de 14 anos da emissora, ela anunciou que vai deixar a Globo para se descarar novos projetos. Vai trabalhar no contrato pedreiro, como disse a Tia. Contrato por obra. E ela deve, acho que, acabar fazendo coisa no streaming, né? Todo mundo tá indo pra fazer streaming. Verdade, né? Tá tendo uma vida após a Globo como nunca teve, eu acho, Léo Lobo. Mas eu acho engraçado também o Fabrício Boliveira, também a Denise Saraceni, mas eu acho engraçado que eles põem sempre assim, de comum acordo, né? É. Agora o Fabrício Boliveira, ele saiu porque quis. É isso. Não foi a Globo que quis. O Fabrício Boliveira, ele ia ser protagonista da próxima novela das sete. Isso. E até acho que o papel mais importante da carreira dele nas novelas da Globo que ele fez. É. E ele desistiu. Por quê? A Globo agora tá procurando outro ator. Desistiu, disse que não vai renovar o contrato, provavelmente. Isso também, porque já tá namorando o streaming aí pra fazer uma série. É muito louco isso que a gente tá vivendo. É, que é um ator maravilhoso. Porque a gente tá acostumado a ver as pessoas matando e morrendo pra trabalhar na Globo. É, é verdade. E agora as pessoas estão querendo sair da Globo. Olha que curioso. E antigamente também as pessoas, os globais faziam cinema a preço de nada. Eles queriam fazer cinema, né? Eu lembro quando Regina, Glória Menezes, Tarcísio, foram contratados a peso de ouro. Eles ganhavam 12 mil cruzeiros na época, né? E foram contratados por 80 na Globo. Nossa. Foi assim, todos de uma vez só. Francisco Coco, todos eles, né? Olha que diferença, né, Lairo? Quase oito vezes a mais. É, agora estão todos indo embora. Chegou a hora. Do quê? Chegou aquele momento que você tanto queria. E quando é? Você vai contar mais uma notícia? O Dedé. Ah, não. Ah, não que você vai... Você quer falar do Dedé hoje? Chegou? Chegou mesmo? Chegou o momento. A tia tem fofoca sobre o Dedé Santana, o crush dela, né? Ah, é mesmo? Vou fazer? Ela tá aqui já há um mês. Toda vez que ela tá, eu fico tão felizinha. Porque ela até sumiu, né? Ela até sumiu. Por que ela é essa? Quer deixar pra amanhã? Essa eu posso fazer, rapidinho, Júlia. Você achou ela? Achei, tá aqui. Então vai. Olha lá, Dedé Santana, disse que ele conversou com a turma, ele tá com... Ele ainda tá com 85? Tá, porque a notícia entrou aqui, ele tinha 85. Tem que ver. Não, tem que ver se ele já não fez 86. Não, não fez, não fez. Não fez. Há quanto tempo tá essa notícia comigo? Vamos falar bem. Alguns dias, não. Não vou mentir pro público. Alguns dias. Por quê? A gente já tem quatro minutos, Chico. Tudo bem, já tem uns dois meses que essa notícia tá comigo, eu nunca faço. Vou fazer ela hoje, então. Quem está milionário é o Didi. Falou o Dedé Santana. Sim, ele que com mais de 60 anos de carreira, com vários trabalhos na TV e no cinema, incluindo sucessos de bilheteria, ele conversou com a turma do Extra e disse que não fez fortuna com o seu trabalho, não. Que quem fez mesmo foi o Renato Aragão. Tem uma doida de cotovelo aí, será? Ah, eu não sei, viu? Eu não sei se ele não souber administrar. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma mágoa mesmo. Que ele abafa essa mágoa sempre, porque tem que estar sempre do lado do Renato, mas eu acho que tem uma mágoa. Tem uma mágoa, sim, né? Outro dia eu vi ele numa chamada ali, rapidamente, da Praça e Nós, que ele tava com uma peruca, meio molhada, aí o Carlos Alberto fala assim pra ele, eu falei, rapaz, final de carreira, hein? Fala assim pra ele, você vê que ele dá um sorriso amarelo, né? Que ele, acho que ele sentiu o golpe, assim, sabe? Que eu acho que, pra ele pegou um pouco, assim, sabe? Essas palavras, assim, eu achei, pelo menos. Um dia eu vou discorrer sobre esse assunto, mas vai. Você também achou, né? Também achou. Olha lá. Olha como eu sou visionário, eu achei, eu achei também. Você achou? Ai, vamos pra bomba? Olha, ele tá hoje sério, né? O diretor tá sério. É, eu vendo. Vamos pra bomba? Será que é porque eu tomei o Borocochô hoje, aí ele ficou o Borocochô junto? Nossa. Ele tá bravo. É, o diretor contaminou, só porque eu tomei o Borocochô hoje, aí ele ficou o Borocochô junto. Não, não, ele tá sério, ele tá sério. Vamos pra bomba, vamos pra bomba. Vamos pra bomba. Não é segunda-feira, não, Simar, é quarta, quarta-feira, dia de mulheres, dia gostoso. E dia de bomba, dia de bomba, porque ontem foi o quê? Ontem foi o dia das crianças. E criança é um bichinho gozado, né? Olha o que essa irmãzinha falou pra outra irmãzinha no WhatsApp. Olha que fofura. Olha, roda aí o áudio, nós vamos ver o áudio, nós vamos ver as nossas carinhas aqui ouvindo a irmã falando com a Isabelle. Fala, amor, o que você tem pra falar pra Isabelle? Bel, deixa eu falar uma coisa. Eu te amo muito, mas se você morrer, não tem sensação. O gato é meu... Não, não vai te morrer, menina. Ela não vai morrer, não. Não, deixa eu te falar. Se você morrer, o gato é meu... Mãe, deixa eu falar. Se você morrer, o gato é meu, Isabelle. E o gato é meu. A irmãzinha tá doentinha. Ela, você morrer, o gato... Vocês ouviram, eu vou falar de novo. Parece você, compartilhando com suas amigas, falando dos boys. O gato é meu, o gato é meu. O gato é meu, o gato é meu. O seu caso não é gato. O meu é gato, moreno, traquina, luciano. É ou não, é outro felino. É leão. Ai, é leão, ai leão. Mas não é muito fofo? Você vê que ela é bem pequenininha e não tem noção, né? Alguém falou pra ela, sua irmã tá doentinha, tá lá internada, mas já volta. Ela já pensou, ela quer o gato pra ela. Regina, a felicidade da irmã recebendo esse áudio. Ai, as crianças, que barato. Mas ela também é um barato, dona Regina Volpato, que vou dizer uma coisa, Regina. Eu li o Telepadita, apresentadora aqui da Aulas Tardes da TV Brasileira. Ah, que grande. Cristina Padilhoni foi muito generosa comigo, eu agradeço. Fiquei feliz, muito obrigada. Parabéns, é merecido. E eu passei o Dia das Crianças com o leão. Ele tava numa live sobre a Elk Maravilha. Ai, que linda, obrigada pela audiência. Escrevi pra ele ontem sobre isso, inclusive, porque eu recebi esse livro da Elk. Eu li de uma vez só, chorei no fim, tudo. Tá vendo? E eu mandei pra ele, que bom que a Elk teve você de parceira. Exatamente. Porque a Elk teve poucas e boas na vida. Foi uma conversa muito gostosa, é muito gostoso ouvir o leão contar as histórias, né? É, obrigado, linda. Leão foi o máximo. Livro do Chico Feliz ali, né? Isso. Eu fiquei emocionada. A live foi com o Chico Feliz. Chico Feliz, um beijo pra ele. E o livro foi ele que escreveu, a biografia da Elk. Tá chegando na livraria essa semana, é incrível. Maravilhoso. Ser Lira, e tudo azul na América do Sul? Tudo azul por aqui e vai continuar pra vocês vêm pra cá, né? Vamos pra aí. Eu e a Tia chegamos por aí daqui a pouco, porque o Tutu tá de férias. Eu volto amanhã cedo com a Rê e depois a tarde aqui. Beijos, dignidade já, minha linda. Obrigado, viu? Um beijo, Rê. Muito bom o programa. Até já, Ser Lira. Fiquem com Deus, turma. Até já.